Fala galera, olha só, tô aqui de volta, Mezaki Mota, se esse é o seu primeiro vídeo dessa série de como criar um resort, um sistema de reservas online, um site, eu peço pra você voltar e ver os outros vídeos, os outros módulos, tá? Pra você não se perder. Bom, pra você que já tá me acompanhando, seja muito bem-vindo a mais esse vídeo, a mais esse módulo, onde nós vamos continuar fazendo a construção das nossas páginas, utilizando ali o Elementor Pro, tá bom? E o Elementor. Vamos lá pra tela do computador, eu vou dar uma breve do que já fizemos e vamos começar mais um vídeo. Eu vou dar aqui um pequeno comunicado, no sentido de que eu tô explicando demais, eu tô vendo algumas pessoas reclamando. Como eu já expliquei algumas coisas, bastante de forma avançada, eu vou tentar ser mais sutil, produzir mais e explicar menos, tá? Caso vocês tenham dúvidas, deixe nos comentários que eu posso estar tirando. Ou pode adquirir o curso de Elementor, tá? Eu tenho um curso de Elementor, lá sim eu explico todos os detalhes. Vamos lá pra tela do computador, continuar nosso projeto? Olha só, vou botar esse grandão, né? Que eu tô vendo que não dá dano pra vocês verem direitinho. No vídeo passado, módulo passado, nós fizemos a criação das páginas, assim como o menu, né? Pra colocá-las. Utilizamos o Elementor, fizemos a nossa logo, implementamos as nossas cores e fontes no nosso tema, e criamos o header e o footer. Ficou um vídeo, se eu não me engano, uma hora e quarenta. Ficou muito grande, gente, me perdoa. Eu vou tentar ser melhor nesse vídeo, tá? Agora no vídeo módulo três. Olha só. Tá aqui, né? Vamos lá, eu vou fazer o seguinte. Nossa home sessão do topo, criar os post types, né? Criar listing e também o single post. Vamos lá, sem enrolação, pra gente poder conseguir terminar esse projeto sem precisar de cinquenta vídeos, tá? Só lembrando que é assim mesmo, tá? Demora. Mas é porque eu tento explicar da melhor forma possível. Então vamos criar a nossa home, que é a sessão topo. Estou aqui com o site, né? A home, hein? Essa aqui. O que é a home, né? É a página inicial. Aqui, tá vendo, ó? Estelamar.com, né? Essa é a nossa página inicial. É o início de tudo, onde não tem nada. Por padrão... Eu já tô explicando demais. Você não tá vendo, né? Ah, tá. Por padrão, o WordPress, ele coloca os arquivos, ou seja, os posts do blog. Né? Mas nós vamos mudar isso. Vamos colocar a nossa página inicial como página inicial. Então vamos lá. Vou vir aqui no dashboard, né? No painel de controle do WordPress. Deixa eu descer aqui, ó. Vamos vir aqui, ó, em configurações, leitura, tá? Aqui embaixo, aqui, ó. Configurações, leitura. E aqui tá. Sua página inicial exibe. Por enquanto, ele exibe os posts recentes. Como nós não temos nenhum post, né? Não vamos fazer um blog aqui por enquanto. Então ele vai exibir absolutamente nada. Olha só. É exatamente o que tá mostrando os arquivos. Que não tem nenhum arquivo, então não mostra nada. Eu quero personalizar, colocar uma página estática. Qual é a página inicial? Lembra que nós criamos as páginas? Olha o botão de página. Eu quero a página inicial, tá? Qual é a página de posts? Por enquanto, nenhuma. Deixa assim, tá ok? No meu caso, eu vou evitar que os mecanismos de busca indexe esse site. Você não precisa, tá bom? E eu vou salvar. E uma outra coisa que eu quero fazer é o seguinte. Se alguém entrar aqui no nosso, no caso aqui no meu site, né? Na janela anônima. Finja que é um usuário qualquer que tá digitando pela internet e acha o nosso site. Ele vai ver o site desse jeito. Eu não quero isso. Eu quero que ele entre e veja uma página dizendo o seguinte. Ó, estamos em construção. Vamos fazer essa página? Não tá aqui no nosso, digamos assim. Ai, ai, ai. Página inicial. E aqui vamos adicionar outra coisa, que é em construção, né? Em construção. Isso aqui é simples de fazer. Não vamos levar muito tempo com isso, não. Tá bom? Vamos lá. Aqui no dashboard, já fizemos aqui a nossa página inicial agora. Vamos salvar. Ela é exatamente a página inicial agora. Se eu clicar aqui em estrela mar, estrela mar, que é a home, né? E é lógico, vim aqui, ó. E limpar o cache. Por já. Deixar o tamanho exato. Ó, quando eu vi no início agora, ele mostra a página inicial. Tá vendo, ó? Lá em cima, estrela mar.com é a própria página inicial. Olha só. Por quê? Porque eu defini isso aqui agora. Vamos vir aqui, ó. Em enrolação. Eu falo tanto sem enrolação que acaba enrolando. Me fala aí. Vamos lá. Vamos ser honestos. Você que viu os dois primeiros vídeos, os dois primeiros módulos e está vendo esse, estudando. Diga pra mim o que você gostaria que eu melhorasse. Pode falar o que você quiser, tá? O que você quiser mesmo. É lógico, com sinceridade. Seja positivo ou seja negativo. Que se tiver mais vídeos pra frente, com certeza vai ter, né? Eu quero que esses próximos vídeos eu faça melhor. Porque eu não tô fazendo pra mim, eu tô fazendo pra vocês. Tá ok? Vamos lá? Me ajuda nisso lá nos comentários. Bom, vem aqui, Elementor, Ferramentas, Modo Manutenção aqui. Tá vendo que tá desativado? Eu vou ativar. Em breve. Em breve não. É em breve. Pronto. Ele vai dar uma resposta pro Google. Ou pro Google não. Pro motor de busca. Que significa que o site está pronto pra ser indexado, mas ele ainda não tá livre. Quem pode, somente quem tiver com login e senha no nosso caso aqui, que eu tô com o usuário login e senha. Escolha o modelo, não tem nenhum. Vou criar um aqui agora, ó. E aqui é muito simples, tá? Em breve. Coloca bem assim. Em breve, sem enrolação. Publicar. E aí já vem aqui, ó. Espera ele carregar. Publicar. Editar com o Elementor. E aqui é muito simples. Muito, muito simples. Você vai vir aqui, ó. Lá na engrenagem lá embaixo, tá? E você vai vir aqui e vai colocar Elementor Canvas. Ele vai limpar toda a tela, tá? Pronto. Você vai criar uma nova seção. Criar uma seção limpa. Botão direito aqui na seção. Você vai zerar e vai zerar. Assim como na coluna também, tá? Vai zerar e vai zerar. Volta aqui na seção. Layout. O que você vai fazer aqui agora? Altura. Você vai colocar altura mínima. VH 100%. É diferente, tá? De ajustar a tela. Depois eu posso falar mais sobre isso. Vem aqui na seção, que nós já estamos, ó. A gente tá a seção. Pra você se situar. Ou vem aqui no navegador. Ele vai te mostrar. A gente tá na seção. Tem a seção. E tem a coluna. E dentro da coluna, por enquanto, não tem nada. Volta aqui na seção. Vem aqui no estilo. Fundo. Você pode pôr imagem. Eu vou pôr uma imagem mesmo. Eu vou pegar uma imagem qualquer. Que seja bonita, é claro. Que faça sentido. Pronto. Na verdade, seria uma imagem do hotel, né? Não faz sentido nenhum colocar. Vamos supor que esse aqui é o hotel. Estrela Mar. Pronto. Aí aqui, padrão centralizado. Repetir. Não repetir. Se eu pulo alguma coisa, por exemplo, pulei anexo. É porque não precisa, tá? Tamanho. Preenchimento automático. Pronto. Atualiza. Agora você vai vir aqui no título. E vai arrastar aqui pra dentro. Vou fechar isso aqui, ó. Pra dentro do texto. Aí vem aqui em outro título. Aí vem aí. Era pra ter feito isso aqui no começo, tá? Mas eu me esqueci. Me perdoa. Vamos lá. Aqui, eu vou digitar bem assim. Hotel. Não. Res... É... Seja... Não. Seja... Bem-vindo. Aí aqui embaixo. Estrela Mar. Resort. Resort Hotel. Eu não sei se está certa, assim, a ordem, tá? Sei que não importa. No caso aqui é o H1. Opa, H1. Isso. Esse segundo aqui. Esse primeiro é H2, tá? O primeiro aqui. H2. O segundo é H1. E o terceiro é um texto. Põe aqui uma div. Em breve, estaremos abertos para reservas. Eu tenho certeza que vai amar nosso site. Pronto. Eu não vou botar atualizar. Vem aqui na seção agora. Editar a seção. Estilo. Lá embaixo vai ter tipografia. Põe tudo no centro. Pronto. Põe cor do texto em branco. Põe esse branco aqui. Pronto. Tá ok? Só aí já vai ajudar bastante. E aí o fundo, né? O fundo, obviamente, ele precisa de algum tratamento especial. Então vem aqui no estilo. Fundo. Já está. Sobre a posição de fundo. Aí você vai escolher uma cor aqui no pincel. Uma cor qualquer. De preferência sua. Pronto. Desse jeito aí já está bom. Ou se você quiser pode aumentar aqui para 0,7. Vou pôr um azul mais escuro. Isso aqui. Pronto. Agora se você quiser mexer, sabe? Vim aqui, ó. No estilo. Aumentar, né? Por exemplo, vem aqui, ó. Aumenta. Bem grandão mesmo. Aumenta. Vem aqui, ó. Na sessão. Esqueci de falar isso. Layout. Põe 800 só de largura. Pronto. Olha só. Para ele ficar no centro assim. Ou talvez até menos. 700. Aí esse hotel, estela mar aqui. Vou colocar aqui bold. Para ele ficar bem grossão. Olha só. E vou diminuir para 100. Aí. Pronto. Se você quiser pode pôr logo aqui. Né? Sei lá. Vem aqui, ó. Logo. Pega a imagem. Coloca aqui em cima. Aí aqui, ó. Opa. Perdão. Você pode pôr imagem também qualquer. Mas eu prefiro vir aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. Tag dinâmica. E vou escolher site logo. Pronto. Tá aí. Né? Bacana? Escolhe aqui completo. Pronto. Atualizo. E olha só. Quando a pessoa entrar no meu site, agora vai estar assim. Seja bem-vindo, Estrela Mar Resort Hotel. Em breve, estaremos abertos para reservas. Tenho certeza que vai amar nosso site. Pronto. Por que isso? Porque agora eu vou fechar. Vou fechar esse aqui. E vou vir aqui, ó. E vou selecionar um. Não tem. Vou dar um F5 do teclado, né? Vou colocar aqui ativado. Em breve. Autenticado, sim. Agora apareceu em breve, tá? Salva. E agora eu vou limpar o cache aqui, ó. Pronto. Por isso que fica grande os vídeos, tá? Aparece a coisa que precisa e eu vou lembrando e eu no roteiro não consegui pensar em tudo, tá bom? Botão direito na janela anônima para você ver como o público vai ver. Como que o público vai ver meu site? Desse jeito. Olha que profissionalismo é uma coisa simples, tá? Por quê? Você pode criar qualquer coisa aqui. Por exemplo, vamos vir aqui em uma página. Vou pegar aqui contato, né? Copio. Eu vou abrindo a janela anônima para você ver o que acontece, ó. O contato. Ó. Mesma coisa. Ele sempre vai mostrar isso aqui. Por quê? Não é para as pessoas verem meu site. É para elas verem só isso aí. Elas vão ver o site depois que estiver pronto. Agora eu, Mesaque, aqui logado, tá vendo? Eu estou logado. Eu vou ver. Eu consigo ver tudo o que eu estou fazendo. Tá bom? Tá bom? Página inicial. Na home. Na home. Eu sei que é redundante, né? Inicial na home. Página em construção. Já criamos. Não é página, é um modelo, mas tudo bem. Bom, vamos lá. Sessão topo. Sessão topo é essa primeira sessão aqui que vocês estão vendo. Vamos lá. Como que eu vou criar? Vem aqui em página inicial. Editar com o Elementor. Pronto. Aqui, você vai vir aqui lá na esquerda e vai colocar o layout da página, lagura total, para sumir com esse título. Fica só o nosso header, nosso router, tá? Deixar o tamanho original para você ver como é que é. E aqui na página inicial, vou dar uma dica bem legal para você. Se você não souber, Mesaque, não sei o que fazer. Você tem modelos aqui, tá? Meus modelos, ó. Pode pôr blocos. Olha só. Páginas. Esse aqui da praia, ó. Já é uma coisa interessante. Tudo bem que pode não fazer sentido, mas você pode olhar e gostar e fazer algo parecido. Eu estou falando do layout, tá? Disposição dos blocos. Olha só que legal. Esse aqui tem uma... Podia ser esse aqui, ó. Né? Uma praia ou do resort. E aqui, reserva. A pessoa clica e vai para reserva. Ó, reserva. É isso mesmo. É de reserva. Olha aí. Se eu soubesse, eu tinha copiado esse aqui. Não tinha... Copiado que eu falo assim, tá? Inspirado. Vamos lá. Beleza. Aí você pode vir nos blocos também. Aí você coloca aqui, Rero, ó. Por que Rero? Porque Rero é essa parte de cima, tá? Ó, grandona. Olha o tanto de modelo interessante que você pode. Tá bom? Fica a dica. Vamos lá. Clica aqui no mais. Uma seção inteira. Eu já venho aqui na seção. Vou no layout. Vou botar aqui maior para vocês verem. A largura é normal. Espaçamento da coluna. Eu gosto. Sem espaçamento ou estreito, tá? Entre uma coluna e a outra, tá? Altura. Altura mínima. Eu vou destipular. Eu quero um VH. O que é um VH, Mesaque? É a altura proporcional à altura da tela. Por exemplo. VH 100. Ele vai pegar toda a tela. O máximo é 100, tá? Eu sei que estava escrito 400 aqui, mas não faz sentido. E a 400 vai dar, ó. Quatro vezes a tela. Não faz sentido. Bot 100 é o máximo. Só que como tem o header e tem o footer, então, para ficar certinho, ó. Tá vendo que fica a parte lá de baixo? Eu vou colocar 85%. Ó. Bacana. Já vai mostrar aqui, ó. A parte de baixo e a parte de cima. Tá bom. Para mim, tá bom, tá? Posição da coluna meio. Alinhamento vertical meio. Não dá para explicar tudo. Isso aqui não é um curso de elemento. Apesar de que eu estou explicando quase que tudo, né? Mas eu vou explicar a parte que eu vou usar somente, tá? Pronto. Fiz isso. Agora eu vou vir aqui, ó. No final aqui, em avançado. Eu vou zerar. E aqui eu vou botar 20. Por quê? Eu quero que todas as laterais fiquem com 20 de espaçamento interno. Como eu já expliquei, o que é pad. Margem, espaçamento externo. Dentro da seção, vai ter 20. Vamos lá. Aqui na coluna. Eu vou editar essa coluna. Onde eu vou zerar tudo também. Pronto. Agora, o que que eu vou fazer? Ai. Eu vou... Rapaz, minhas costas estralou. Eu vou beber uma água. Porque da outra vez... Eu gravei duas horas sem um gole de água. Minha garganta ficou doendo demais. E vou tentar falar mais baixo. E também... Falar menos, né? Mais devagar um pouco. Vamos lá. Segundo aqui, o modelo que eu tinha criado. Cadê? O modelo que eu tinha criado. Tem uma imagem de fundo. Onde tem uma... Sobreposição, né? E essa coisa aqui embaixo. E esse texto aqui dentro. Vamos fazer todo o aparato. Ou seja, de baixo. Pra cima. Que é o que? Eu vou vir aqui no estilo. Ó, tá na coluna, né? Eu quero a sessão. Botão direito na sessão. Agora sim, sessão. Estilo. Eu vou colocar o que? Uma imagem. Clica aqui no clássico. Aí eu posso escolher uma cor. Ou imagem. Eu quero uma imagem. Qual foi a imagem que eu coloquei lá? Uma imagem de um lago bem bonito. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, ó. Foi essa. Tá? Coloquei. Olha aí. Já tá aí. Só que ela tá toda zoada, né? Então, se desce aqui mais um pouco, ó. Posição, centro. Não repetir. E o tamanho. Preenchimento automático. Olha que maravilha que ficou isso aqui agora. Por que ela não desceu tudo aqui? Porque eu coloquei o 85%, tá? E, ó. Nosso efeito lá em cima. Hã? Sensacional, né? Igualzinho que tá ali, ó. Olha lá. Ó. Só que ali ficou um pouco mais forte ainda, né? Ó. Ele vai ficando mais claro com o passar do tempo. Eu vou depois dar um ajuste caso necessário. Porque aqui ficou muito transparente. Ó. Ficou 10, né? 100% transparente. Beleza. Ah, porque a página é pequena. Quando a página for maior, ele vai demorando mais a ficar transparente. Ok. Vamos lá. Vamos dar o próximo passo. Essa parte aqui de baixo, da divisão. Olha só. Se você, aqui na seção ainda, vim divisor de forma. Tá vendo aqui, ó. Divisor de forma. Existe, ó. Divisor de forma. É superior ou inferior. Superior é na parte de cima. Obviamente. Inferior na parte de baixo. Clica em inferior. E aqui nós temos vários, ó. Como nós instalamos um plugin a mais, vai ter mais divisor de forma. Olha só. Na verdade, não estão aqui porque eu acho que eu não ativei. Né? Mas temos vários divisor de forma. Ó. Né? Se você clicar aqui, ó. Ó. Seta, dividido. Tem-se ondas aqui que é bem legal. Mas se você vir aqui, vamos lá. Nós instalamos um plugin chamado Happy Addams. Ele me dá algumas opções aqui em Factories. Divisor de forma. Cadê? Shape Divider. Não sei se é esse. Happy Partículas. Isso aqui é pago, pago. Grid. CSS Transform. Coluna. Float Effect. Equalizador. Background Overlay. Acho que é mais ou menos isso. Salvo. Vem aqui, ó. Limpo o cache, tá? Volto lá. Atualizo aqui, ó. E vou dar F5 pra atualizar o navegador. Pra ver se carrega, né? Vem aqui na seção. Editar. Estilo. Divisor de forma. Inferior. E... Não apareceu ainda. Apareceu. Tá vendo aqui, ó. Deixa eu dar um zoom pra você ver. Happy. Tem o Default. Que é do Elementor. E tem Happy Shapes. Aqui nós temos esse... Exatamente isso aqui, ó. Splash. Olha que legal esse splash. O que eu tô utilizando é esse splash 2, tá? Você escolhe o que você quiser, é claro, né? Olha que legal. Né? Então, eu vou escolher esse splash 2. E aqui tem cor de tudo, né? Não vou mexer nisso. Basta colocar desse jeito que pra mim já tá funcionando. E aí, já tá... Olha aí. Idêntico, ó. Fechar aqui. Idêntico, né? Olha só. Se eu fechar aqui também, ó. Ó. Praticamente idêntico, né? O que muda é algumas coisinhas de tamanho, etc. Tá bom? Bom, vamos colocar nosso texto, né? Aí você pode me perguntar. Mas, ah, que texto que eu coloco? Olha. Algumas coisas, elas são dependentes da nossa criatividade, experiência e também de uma ajuda, né? No caso, o que eu posso te ajudar é o seguinte. Eu coloquei o nome do hotel, tá? Coloquei uma frase de força. Às vezes, o próprio hotel já tem umas frases, algumas coisas assim que... Eslogan, né? Você pode botar aqui. E aqui embaixo, um texto descritivo, né? Foi exatamente o que eu fiz. Mas, como que eu faço aqui? Vamos voltar. Temos duas, né? Tem aqui a parte do filtro e tem a parte do texto. Por enquanto, nós vamos fazer o texto. Mas, você pode vir aqui e duplicar essa coluna, tá? E a primeira coluna, eu acredito que com 60, deixa eu ver... 65%. Tá vendo? Você vem aqui e editar a coluna, tá? Aí vem aqui Layout, largura da coluna, 65%. Tá bom? E aí, vamos voltar para o início, ó. Título. Tudo isso aqui é título, tá? Título, título e título. Ou aqui pode ser um texto, não tem problema não. Eu gosto de usar título. Ó, vou pegar mais um título. E vou pegar mais um título. Porque eu posso fazer o que eu quiser dentro desses títulos. Esse primeiro, ele é o próprio nome do hotel. Então, ele tem que ser o H1, né? Não importa o tamanho não, né? O tamanho não tem nada a ver uma coisa com a outra. E aqui, eu vou colocar o nome do hotel, tá? Eu posso até puxar aqui, ó. Se eu vir aqui na tag dinâmica, ó. O nome do hotel, eu posso puxar o nome do site. Quer ver, ó? Só que se não tiver certinho, ele não vai, ó. Opa. Título não. Título não. É título não. É nome do site. Página, site, title. Que é site, título, né? Estrela Mar, Hotel, Resort. É, Hotel, Resort, Estrela Mar. A ordem aqui não vai fazer diferença, tá? Pronto. Fiz isso. Ele vai puxar. Se eu mudar o nome do site, ele muda aqui também automaticamente, tá? Fiz isso. Vem aqui, ó. Aí, a questão de cores agora. A cor padrão, né? Eu venho aqui e escolho minha cor primária. E o tamanho. Aí, o tamanho, ele é peculiar, né? Deixar pequenininho, grande, não sei. Você vem aqui, ó. Na estrutura. E vamos puxar um desses aqui. Olha aí. Dezoito não é, né? É muito pequeno. Ó. Primário é muito grande. Secundário também. Então, é uma questão mais de personalização mesmo. Você pode vir aqui, né? Eu vou botar aqui normal. Um texto normal. Aí, eu venho aqui para escrever. E vou aumentar, ó. Acho que trinta. Trinta tá bacana. Boto um normal aqui também. Talvez uns 700. 600, né? Embaixo, ó. Viva o melhor da vida. Eu vou copiar porque para mim não precisar ficar criando texto, né? Viva o melhor da vida. Eu vou colar aqui, ó. E aqui ele é um H2, sim. Tal. Eu vou vir aqui no estilo. Vou botar ele, aquele branco, né? Esse branco aqui. E aí, meu amigo, aqui eu escolho o primário. E vou aumentar o tamanho. Aí você escolhe o tamanho que você quiser. Olha só. Eu acho que o tamanho tá bem legal, né? É mais ou menos isso. Um pouquinho menor, né? Talvez tá muito grosso. Isso aí eu tô copiando. Mas na hora de criar, que eu criei isso aqui. Eu coloquei ele mais grosso. Eu falei, não. Mais fino. Não. Menor. Maior. Você pode ir editando conforme a sua preferência. Vou botar 60. Não, não é 60 porque ele quebra, né? 70. Ele quebra a vida. Aqui eu vou botar o quê? 700. Olha aí. Poxa, ficou bem legal, né? Ah, não gostei. Põe 800. Vai do seu gosto. Do que você entende. Aí. Tá bom? E aqui, ó. Esse último texto aqui. É um texto comum. O que que tá escrito aqui, ó. Como o hotel Estela Mar, você curte. Uma experiência inigualável. Sabe? Coisa, questão de frase mesmo do próprio hotel, né? Você vem aqui, põe uma. Pode pôr um spam, uma div. Spam e div, no caso, aqui é a mesma coisa. Div é um bloco, tá? Spam é uma formatação de texto. Isso aqui é um parágrafo. Eu não vou pôr parágrafo, senão eu pegava texto. Eu vou botar um spam mesmo. E aí eu venho aqui, ó. Já coloquei todo o texto aqui, né? Pode ser até o slogan do próprio site. Sei lá. Se for o que você achar melhor. Ou aqui, né? O slogan do site. Título do site, slogan do site. Como eu faria? Clica aqui. Vem aqui no conteúdo. Tag dinâmica. Site, ó. Site tagline. Olha o que vai acontecer. Viva o melhor do mar com o melhor do descanso, né? Por exemplo. E aqui embaixo, vamos lá. Branco também. Tudo branco. E o tamanho do texto, sei lá. Um pouquinho maior. Vou botar aqui um texto. Tá 18. Eu vou botar 20. 22. Lá deu o quê? Deu 3 linhas. Então, é um pouco maior, né? Olha aí. 24. 26. Né? Olha lá. Não parece estar tão grande, né? Mas é por quê? Porque tem essa divisa aqui. Se eu diminuir aqui, ó. Botar o tamanho certo, ó. É mais ou menos isso mesmo. E também o meu site aqui, ele é mais largo. Então, ele sempre vai dar mais espaço. Eu vou vir aqui na coluna. Avançado. Aqui na direita, tá? Ó. Na direita, eu vou pôr 50. Olha só. Aí, automaticamente, tem que diminuir algumas coisas. Aí. 50 que deu esse espaço aqui, tá vendo? Esse espaço aqui, ó. Pra não colar aqui no nosso form futuro. Tá bom? Eu vou atualizar. E olha só que show de bola. Tá a nossa primeira sessão. Sensacional, né? Bom. E eu olhando aqui, eu percebo que tem uma coisa mais escura, né? E aqui tá um pouco mais claro. Você percebe? Porque tem uma sobreposição, né? Eu vim aqui pra melhorar a visibilidade. Eu vou editar a sessão onde nós estamos mesmo. Fundo. Eu vou aqui, ó. Sobreposição. O fundo é a imagem, né? Eu posso colocar uma camada em cima. Eu venho aqui, ó. Posso pôr texto. Posso pôr outra imagem. Que vai virar uma bagunça. E aqui tem a opacidade dessa nova camada. Eu posso pôr um gradiente. Minha intenção aqui é a seguinte. É deixar escuro e clareando. Então, eu venho aqui, ó. Vou escolher uma cor escura. Esse texto mais forte. Embaixo tá vermelho, tá vendo? Eu não quero. Eu quero minha cor transparente. Olha só como ficou legal. Escuro. E foi ficando claro. Ó. Igualzinho tá aqui. Por quê? Porque isso aqui vai dar uma visibilidade melhor. Olha lá. Tá bom? Olha que interessante, hein? Aqui mesmo. 100, 180, meio. Aí você escolhe o tanto que você quer. É... Essa... Digamos assim. Esse efeito, né? Escuro pro claro. Poxa, assim ficou até mais bonito, né? Mas aí é uma escolha pessoal. Eu vou deixar aqui com 0,6 mesmo. Tá ótimo. Vou atualizar. Tá feita a nossa primeira sessão. Só falta um detalhe. Vamos ver aqui o mobile. Se você clicar aqui embaixo, ó. Responsivo. Ele mostra aqui em cima 3 modelos de responsividade. Né? Ou seja, desktop ou maior. Tablet. Olha no tablet como tá. Você acha que tá legal? Poxa, eu acho que tá legal. Né? Vai ter aqui o form. Então, depende muito. Você pode pôr o formulário aqui, como pode quebrar. Vamos ver aqui como é que eles... Como é que eu fiz? Olha só. Ficou dessa forma mesmo. Olha lá. Bem legal, né? Só que tá um pouquinho menor no caso aqui do mobile, né? O que que eu fiz? Eu peguei esse texto aqui, ó. Eu vim editar. Aí você pode clicar aqui, ó. E tá vendo que tem as três formas aqui também? Nós estamos em tablet. Eu posso diminuir, ó. Sessenta e cinco. Né? Ou diminuindo até quebrar assim, ó. Por exemplo. Né? Depende muito, tá? Isso aqui é variável. Olha, pode perceber que aqui ficou daquele jeito que tava. Né? Mas eu posso escolher desse jeito. É uma escolha pessoal. Tá? E vem aqui no celular. Olha que legal. Bacana. Show de bola. Pra mim não precisa fazer nada. Interessante você vir aqui, ó. Tá vendo aqui? Onde tá 360? Põe 320. Vou botar o tamanho original. Pra você saber. Tá vendo esse melhor? Ele tá quebrando aqui, ó. Ele tá ficando pra fora. Isso aqui vai dar aquela barra de rolagem. Não é interessante. Então, eu vou vir aqui no mobile. E vou diminuir pra 55. Ó. Agora encaixou. Não pode ficar estourando aqui. Tá? Pode até diminuir pra ver, ó. Tá? Você vai diminuindo pra ver. Eu acho que 52 ficou excelente. E também, eu vou vir aqui na coluna, tá? Na coluna. Ó. Presta atenção. Na coluna. Vou vir aqui no tablet. Ó. Ele tem esse espaçamento. Eu não preciso desse espaçamento tão grande no tablet. Então, em vez de 50, eu vou quebrar aqui. E vou colocar o quê? 20. Só pra não colar. Mas não precisa ter tanto espaçamento. Aí, eu já venho aqui no celular também. 20. Poxa. Eu não quero nada. Eu quero zerar. Por quê? Porque aqui nós estamos no celular. Não tem nada na lateral. Né? Desceu aqui pra baixo. A próxima coluna. Tá ok? Então, desse jeito aqui, fica muito, muito melhor. Você pode centralizar também o texto, ó. Eu já tô falando demais, ó. Centraliza. Se você achar interessante centralizar, ó. Conteúdo aqui, ó. Centraliza. Né? Eu não quero. Eu vou deixar do jeito que tava. Do jeito que tá mesmo. Só vou aumentar um pouquinho a fonte agora. Porque como eu dei mais espaço aqui. Tirei, né? O espaçamento. Eu posso aumentar a fonte, ó. Do tamanho que tava. Ou seja, vou apagar. Ele continuou no 60 e tá tudo certo. Porque tinha o espaçamento na direita da coluna. Agora não tem mais. Ok? Pronto. Então, tá feita aí essa primeira seção. Essa segunda aqui, ela tem uma transparência onde fica o formulário. Já vamos fazer logo. Deixar preparado. Clica aqui na coluna. Editar a coluna. Tá? Você vem aqui em estilo. Aí coloca um fundo, né? Só que dá coluna. Presta atenção. Segunda coluna, tá? E aí nós vamos colocar uma cor, né? Eu acredito que esse fundo claro aqui é suficiente. Tá vendo? Só pra gente saber onde vai ficar o formulário. Depois nós viemos aqui na grelha e vamos pegar esse item aqui, ó. Espaçamento. E vamos dar um espaçamento como se fosse o tamanho do formulário que a gente quer. Por exemplo, tá? 550 pixels. Pra gente saber como vai ficar. Tá bom? Depois vamos tirar. E aí, voltamos aqui na coluna. Editar a coluna. Vamos botar uma transparênciazinha. Clica aqui no slide e vai diminuindo, ó. Deixa eu ver como é que vai ser aqui. Acho que tá bom, né? Dá pra ver o fundo, mas dá pra ver o destaque. E aí quando eu colocar o formulário aqui, já vai tá tudo certo. E se você vir no Mobo também, tá tudo certo, ó. Ele já tá programado. Ficou um pouco grande. Você pode diminuir aqui, ó. 300, né? 400. Olha aí que massa, né? Depois vamos ajustar, tá bom? E vem no Mobo também, ó. O celular. Ele tá aí. Ok? Pronto. Vou atualizar. Vou sair daqui. E tá aí feita a nossa primeira sessão. Bom, fizemos, né? Sessão Home. Olha só que legal. Vamos agora criar o nosso Post Type Switch. Para isso eu preciso ensinar e falar sobre o Jet Engine, que ele vai criar isso aqui, ó. Post Type. O que é um Post Type? Vamos lá. Eu vou sair daqui, tá? Porque é necessário. Eu vou ver a página. Nossa página Home é essa aí agora. Só tem isso aí porque nós criamos só isso aí, tá? Olha só. Tá vendo aqui? Posts. Ó. Não tem nada a ver com Posts com Post Type, tá? Assim, o nome Post. Posts é quando você quer criar um blog no seu site. Páginas são para páginas obrigatórias, como página Home, Contato, né? Políticas ou uma Land Page, tá ok? São dois Post Types. Eu posso criar um outro, por exemplo, nesse caso aqui de reserva. Ou suítes, ou apartamentos, ou condomínio, ou o que eu quiser. Post Type. E dentro de cada, por exemplo, vou aqui em Posts, padrão do WordPress, tá? Eu vou adicionar um novo só para você ver. Tem o título. Ele está com o elemento que não tem nada a ver. É outra coisa, tá? Aqui tem o consultor de texto. Você pode pôr texto, imagem, etc. E aqui tem tags, categorias, atributos, imagem e publicar. Tudo isso aqui são coisas que você pode adicionar ao post específico. Aí esse conteúdo, tá? Da mesma forma, nós vamos criar um novo, chamado Suites. Que como você pode perceber aqui no original que eu fiz, Tem aqui, ó, Suites. Aonde tem as suítes. No meu caso aqui, aí que entra um detalhe, tá? Você tem que saber o diferencial de uma suíte para a outra. Por exemplo, lá você vai alugar, você tem um resort. E nesse resort, todos os quartos são iguais. Então, vai ter um tipo de suíte só. O que você vai poder separar é o número de pessoas, ou se vem ou não com comida, com isso, com aquilo, com outro. Tá bom? Então, você vai criar suíte, você vai criar uma suíte só. A diferença é o plano de cada suíte. Exatamente igual ao que eu fiz. Olha só. Eu tenho aqui em suítes. Ó, suítes. Aqui no caso tem vários planos de suíte. Suíte presidencial, suíte master, suíte luxo plus, suíte de luxo. Suíte básica plus, suíte básica. Ou seja, eu criei esses nomes aqui para diferenciar uma da outra. Supondo que todas eram iguais. O que vai diferenciar o quê? Essa aqui está ar-condicionado, essa não, por exemplo. Entendeu? Então, você monta os seus pacotes, tá? No meu caso aqui, tinha todos esses planos lá. O resort que eu fui. O resort não, no hotel. É a resort lá, sei lá, na praia, lá no hotel. Então, o que acontece? Lá tinha esses planos, né? De cada suíte. E era diferente. A presidencial era diferente da master, era diferente dessa aqui. Em questão de espaço. Você tem que diferenciar uma da outra. O que que eu fiz? Algumas coisas aqui são da minha cabeça, tá? Outras realmente tinham lá. Eu criei um, dois, três, quatro tipos de suíte. Só que a suíte básica é a mesma da plus. A plus é porque vai adicionar uns detalhes, tá? Por exemplo, o espaço. Você pode dar o nome que você quiser. Vamos supor que é um resort. Nesse resort, todos os quartos são iguais. Porém, um tem serviço de quarto. Olha só. Serviço de quarto, frente pra dunas, frente pra praia, cobertura. Eu criei isso aqui pra mim organizar. Você não é obrigado a criar, não. Mas, às vezes, a pessoa que te contrata pra fazer o site, já tem isso aqui. Tá? O preço de cada uma. E cada uma tem. Você pega e joga aqui nesse post-type que nós vamos criar. Tá bom? Então, só dando essa explicação pra você não se perder. Vamos lá. Como que nós vamos fazer? Esquece isso aqui. Poxa, tá? Foi só pra explicar. Aqui no Jet Engine, lá embaixo, ele nos dá esse poder de criar novos post-types. Nós temos aqui, ó. Jet Engine. Tem as opções dele, né? Nós vamos ligar somente forms. Porque tem tudo isso aqui. Nós não vamos usar nada disso além dos forms, tá? Eu vou salvar. Se você descer, ó. Tem skins, tem shoot code, glossário. Tem várias coisas, tá? Mas, no nosso caso, nós vamos utilizar somente os módulos aqui de forms. Forms. Que são formulários. Como esse aqui. Da Home, tá? Esse aqui não. Perdão. Esse aqui, ó. Switches. Você entra numa switch, né? Pra escolher. Eu vou te ensinar como criar esses blocos tudinho. E aqui, esse aqui é o formulário. Pra escolher a data, etc. Tá bom? Vamos lá? Bom, aqui também nós podemos criar, aqui em Jet Engine, post-type e listings. Chegar em list, eu vou explicar. Vamos post-type. Nós vamos... Percebe que não tem nenhum, né? Nós vamos criar, adicionar novo. E aqui nós vamos dar um nome pra esse post-type. No meu caso, são suítes. O seu pode ser quartos, pode ser carros, pode ser camas. O que você quiser, tá? Clica aqui embaixo, ele já preenche. Detalhe. Não pode pôr o caractere especial aqui. Olha, ele tá explicando aqui, ó. Tá? Os labels não precisa. Advanced Settings. Nós vamos tirar aqui, ó. Editor. E vamos deixar somente título, tá? Tira o editor. Pronto. Aí aqui você pode adicionar post-type. No nosso caso aqui, nós vamos fechar. São muitas informações, não precisa se preocupar. E aqui nós temos Metafields. O que são Metafields? Lembra que no post eu falei pra você que quando você adicionava, você tinha que tags, categorias, publicar. Esse campo aqui. Campo de imagem aqui, ó. Isso aqui são Metafields, tá? Nós vamos adicionar aqui novo Metafield. E aqui entra uma parte importante. Ó, eu vou te mostrar aqui pra você entender o que eu fiz. Ó, descrição longa, resumo, número de camas. Pra isso você tem que entender isso aqui, ó. Ó, suítes, adicionar nova. Eu vou te mostrar como que aquilo ali é mostrado aqui dentro do post-type suítes. Olha só. Preço, né? Aqui tem uma descrição longa, descrição curta. E tudo assim, ó. Número de camas. Ó. Área, tamanho. Frente e par. No caso aqui, o mar e duna. Você não precisa pôr tudo. Ou pode adicionar também. Número mais de pessoas. É digitado, ó. Serviço de quarto, sim ou não. Um monte de coisa. Galeria, tá bom? Depois nós vamos puxar essas informações lá no front-end. Ou seja, onde as pessoas vão ver. Tá? Por exemplo, as suítes. Tá ok? E eu coloquei todas essas aqui, ó. Os Metafield. Descrição longa, resumo. E nós vamos fazer todas lá também. Tá ok? Vem aqui, ó. Metafield. Adicionar novo. Texto. Descrição longa. Longa. Name e des. Basta clicar aqui. Tira, tá? O CD atil. Deixa só assim. Des, clicão, longa. Object type. Que tipo que ele é? Ele é um field. É um campo. O tipo desse campo é texto. No caso aqui é uma descrição longa. Você pode botar isso aqui, ó. W, Y. Porque isso aqui é o mesmo editor do WordPress. Tá? Que ele utiliza. Descrição. Você pode descrever esse campo. Ó. Insira. A descrição longa da suite. Com os detalhes. Sei lá. O que você quiser. Tá? Isso aqui é pra você. Não é pra pessoa. Pro cliente. Alguma coisa assim. O tamanho do campo. Eu vou deixar ele 100%. Eu vou deixar aberto aqui. Pra você entender. Que eu já vou explicando. Você vai sair daqui. Expert nisso aqui. Switch. Adicionar novo. Eu vou te mostrando. O que cada um é. Ó. 100%. Ele pegou 100% da largura. Esses outros aqui é tudo 50%. Menos o resumo. Resumo também é 100%. Tá bom? Vamos lá. E aí fez isso. A field 100%. Defund valor. Lógica. Não. Por enquanto vamos entrar aqui não. Mas tem como você fazer a lógica. E aqui. Opa. Meta field. Descrição longa. Eu vou fechar aqui. E vou colocar um novo campo. Esse novo campo é o que? Resumo. Tá? Então vamos lá. Resumo. Aí aqui. Clica. Ele já copia pra mim. É um field. Ele é um texto. Só que eu vou colocar aqui. Text area. Por quê? Porque eu posso definir a quantidade de caracteres. Eu quero colocar ele 100%. Ó. Uma breve descrição da suíte. Para ser mostrado no listing. No listing. Alguma coisa assim. É uma breve descrição da suíte. Uma breve descrição. Resumo. Da suíte. Pronto. O field ele é 100%? Sim. Character limit. Eu vou colocar 70. Character é o que? Letras. Tá? Letras. Espaço. Vírgula. Ponto. No máximo 70 caracteres. Por quê? Eu preciso ter um limite aqui. Pra poder dar certo. Exatamente aqui. Ó. O rapaz. O trem difícil de explicar. Mas se você for devagarzinho. Você vai aprendendo comigo. Chegou na parte interessante. Né? Switches. Aqui também. Ó. Tá? Eu preciso de um tamanho exato de cada uma. Tá ok? É. Pronto. Vamos pro próximo. É. Default valor. Se você quiser deixar alguma já pré-definida aqui. Pronto. Fechado. Próximo item. O próximo item ele é um pouco mais sensível. Olha só. É. Número de camas. Tá vendo aqui ó. Número de camas. Tem o campo cama. Que tem o quê? Um. Isso aqui é do próprio hotel. Tá? Eu não inventei não. Um. Uma cama de casal e uma cama de solteiro. É isso que vem. Tá? Em um dos planos. No outro plano. Um. Casal. Dois de solteiro. Dois de casal. Dois de solteiro. Camas. Não é pessoas. Camas. Pessoas é aqui. Então. Baseado nisso. Eu vou vir aqui. Novo field. Eu vou colocar aqui ó. Número. Número de camas. Porque é número de camas. Clica aqui. Pronto. Tá tudo certo. Objeto tipo. Ele é um field. Mas qual é o tipo desse campo? Ele é select. Porque eu vou escolher. Selecionar um dos. Aí ele me pergunta aqui. Insira o primeiro. O primeiro é o quê? No meu caso aqui. Ó. Pra você entender. Tá? Número de camas. Ó. Tem um número errado aqui. Só detalhe. Depois que você fizer isso aqui. Pra você ficar mudando. Vai dar uns erros. Futuramente. Então faça de uma vez por todas. Como vai ser. Eu coloquei esses três tipos. Ó. Um casal. Mais um solteiro. É exatamente o que eu vou colocar aqui. Um casal. Mais um solteiro. Clica aqui embaixo. Mesma coisa. Tá? Isso aqui é. Se você quiser deixar ele já selecionado. Eu não vou deixar não. Perdão. Próximo. Aí eu só preciso pegar o tipo aqui ó. É. Um casal. Dois solteiros. É o tipo de cama. Tá? Eu vou colar aqui. Ó. Dois solteiros. É a minha coisa embaixo. Dois solteiros. E eu tenho um tipo. Um terceiro. Né? Onde eu vou colocar. É dois dois. Por quê? Isso aqui é a lotação do lugar. Eu não tenho culpa. Tá? Vamos supor. Não. Não importa qual o tipo de cama. Não importa qual o número de camas. De casal ou de solteiro. É porque lá o resort era assim. O quarto ele tinha uma cama de casal e duas camas de solteiro. Pronto. Ou duas de casal ou duas de solteiro. Isso implica diretamente na quantidade de pessoa. Não estou falando para você ficar calculando não. Tá? Mas é só para você entender como que era. Pronto. Eu coloquei os três campos. Tá vendo? Lá quando eu for criar o meu post. No caso aqui suítes. Eu vou escolher um dos três. Tá bom? E com isso nós terminamos o número de camas. Vou fazer é só colocar. Em vez de N. Vou colocar N. E esse bichinho aqui. N.O. De número. Já aqui embaixo não pode. Pronto. Número de camas. Está tudo certo. Ok. Qual é o próximo item? No meu caso aqui. Era número máximo de pessoas. Olha só. Lotação. Por exemplo. Não é porque o quarto tem uma cama. Que só pode entrar uma pessoa. Vamos supor. O quarto é grande. Mas ele cabe duas, três pessoas. Mas só tem uma cama. Aí você escolhe. Se quiser dormir no chão. Dormir todo mundo embolado. Tá bom? Então número máximo de pessoas. É o próximo post type. O. Field. Desse post type. Tá? Número máximo de pessoas. Ó. Tira isso aqui. É N. Máximo de pessoas. Objeto do tipo. Ele é um field. Sempre vai ser field. Tá? Porque aqui é outras coisas. É o tipo. Né? Do objeto. Aqui é o tipo do campo. Esse campo aqui. Número mais de pessoas. Eu coloquei como texto. Na verdade como número. Né? Por quê? Porque eu posso escrever a quantidade específica. Se você já tiver no meu caso aqui. Quatro pessoas. Seis. Oito. Eu posso colocar opções. E eu escolho uma dessas opções. Né? Select também. Quatro. Seis. Oito. Aí eu selecionava. Né? Colocava aqui. Select. Cadê? Select. É só uma forma. Tá bom? Select. E aí colocava. Um. Aí depois criava outro. Dois. Tá bom? Só que eu não quero select. Eu vou colocar digitar mesmo. Porque isso aqui pode ser um pouco variável. Tá? Eu vou colocar aqui. Ai. Número. Cadê número? Número somiu. Número. Só pode adicionar número. O mínimo. O mínimo é uma pessoa. Né? Não tem como o quarto ter. No caso aqui. Menos de uma pessoa. A capacidade. Máximo valor. Oito. Por quê? No meu caso aqui. Ele varia entre quatro e oito. Quatro pessoas e oito. Então. Vamos lá. Aqui é quatro. Mínimo quatro pessoas. Né? Ah. Mas só duas pessoas. Pois é. Mas não importa. Cabe quatro pessoas. Cabe até oito pessoas. Step value. Eu passo. Né? Descrição. É. Número. Máximo de pessoas. Por. Quarto. Independentemente. Né? Da quantidade. De camas. Isso aqui é para explicar para quando o gerente ou alguém for adicionar a suíte. saber que tem essa importância aqui. Aí aqui ó. Estou esquecendo. Mas é tudo cinquenta por cento. Tá? Pronto. Olha só. Estou esquecendo. O resumo. Isso aqui é cem por cento. Como você pode perceber aqui ó. O resumo. Descrição longa. E o resumo é cem por cento. Já o resto. É tudo. Cinquenta por cento. Cadê? Onde eu estou? Ó. Cinquenta por cento. Número de camas também é cinquenta por cento. Cadê? Cinquenta por cento. Tem que rolar mais para baixo. Cinquenta. Tem mais opções aqui. Mas não precisa. Não faz diferença. Ó. Resumo. Ele é cem por cento. Pronto. Tá ok? E agora o próximo field. Né? Campo aqui. É área. Ou seja. O tamanho. Cada quarto tem uma área. Se for todos iguais. Nem precisa colocar. Né? Qual é a área? Todos são iguais. Então tanto faz. É uma descrição simples. Tá no resumo. Mas aqui não. Aqui é diferente. Tinha quarto. Né? Que era trinta e seis. Outro setenta e cinco. Noventa e dez. É o que fazia diferencial do preço entre eles também. Então vamos lá. Aqui é do tipo select. Por quê? Porque eu vou selecionar um desses. Né? Não tem como quarto ter dois tipos de cama. De espaço. Tá? Então aqui qual é o texto só pra mim copiar. Pra mim não gastar tempo. Área e tamanho. Pronto. Área e tamanho. Aqui eu ponho só a área. O field normal. Aqui o texto. Ele é select também. Tá bom? Primeiro. Eu vou vir aqui. Que eu não posso ficar digitando pra mim ser mais breve. Né? Ó. Trinta e seis metros quadrados. Trinta e seis metros quadrados. Option. Aqui ó. Você pode colocar ou não. Né? Trinta e seis metros quadrados. Próximo. É... Deixa eu pegar na cabeça. Setenta e cinco. Noventa. Cento e dez. Setenta e cinco. Noventa. Cento e dez. Métros quadrados. Tá? A área. Olha aí. Tá bom? E aqui eu tenho os campos. Lá eu vou selecionar um desses. O quarto. Esse quarto master. De frente pra praia. Não sei o que. Não sei o que. Ele tem o que? 75 metros quadrados. Então eu seleciono ele. Ah, mas lá. Se eu quiser selecionar mais de um. Nesse caso aqui é impossível. Porque o quarto só tem um tamanho. Mas por exemplo. Ah, eu queria colocar frigobar. Eu queria colocar... É... Tamanho... Tamanho... É... Da suíte. Conforme... É... Conforme... A disponibilidade... A disponibilidade não. Escolher. É isso aí. Você põe na descrição que é pra... O gerente quando for adicionar os quartos. Não tem nada a ver com clientes aqui, tá? O field do campo. 50. Eu gosto de 50%. É requerido. Isso aqui é se você quer que seja obrigatório ou não. Todos são obrigatórios. Então eu vou colocar nada de obrigatório aqui. Pronto. Esse área tamanho tá feito. O próximo. Olha só. Que interessante, hein? O próximo. Se você rolar aqui. Não tem nada. Tá vendo? Não coloquei nada. Então tá certo. Você pode explorar, tá? Mas faz desse jeito aqui. Você vai aprendendo. Depois você vai explorando. Porque eu quero que você aprenda como eu já disse. Olha só. Nós já estamos aqui em quase uma hora. Ok. Estamos no tempo, né? Passar uma hora e meia aqui não vai dar certo, não. Agora nós vamos pro próximo. A área tamanho. Eu vou explicar menos agora. Porque é tudo repetido, tá? Serviço de quarto. Esse aqui é um serviço de quarto simples. Vou colocar aqui serviço de quarto. Ele já é servico, né? Pronto. Serviço de quarto. Serviço de quarto é sim ou não? Então nós temos a opção switch. O que é isso? Você vai escolher entre ligado ou desligado. Switcher, né? Olha só. Eu coloquei switcher. Tá bom? Se tem ou não tem. Aí aqui é 50%. Pronto. Acabou. Vai ao próximo. Tá vendo? Eu vou explicando. Vai ficando bem legal. Frente para. Nesse caso aqui é bem específico, né? Lá era frente para a praia e frente para as dunas. Porque o prédio tem dois lados. Então um lado ficava frente para a praia. Então é mais caro, né? Então é uma opção para se agregar. Frente para. No meu caso. No seu caso, não sei. Vai depender muito, né? Aqui é o field também. Ele é select switcher. Select não. Não, é select mesmo. Tô falando o nome e tô... Aí eu tenho o field frente para, né? No caso aqui, ó. Frente para. No caso aqui, para o mar. Para as dunas. É o que tinha, tá? Para o mar. E para... E para dunas. Vou colocar as não. Vou colocar só para dunas. Porque isso aqui dá um trabalho. Depois, se você colocar muito texto aqui, já fica a dica. Olha só. Presta atenção como eu tô fazendo. Por quê? Aqui eu coloquei para dunas. Tá vendo? Antigamente eu tinha colocado para as dunas. É o mais correto? É. Só que quando você for puxar lá na frente. Enquanto maior o texto, pior é. Porque ele embola tudo. Tá bom? Nós vamos puxar aqui, ó. Vamos lá. Aqui. Tá vendo, ó? Frente para o mar. Imagine. Frente para as dunas. Ia ficar até aqui. Não ia dar certo. Todas aquelas informações, ó. Todas ou quase todas. Estão aqui. Entendeu, né? Ok. Eu quero que você entenda mesmo. Ok. Desce aqui. Põe 50%. Vai fazendo devagarzinho, conforme eu tô fazendo, que você vai pegando o jeito. Foi assim que eu fiz. Como eu disse, eu não sabia. Foi a primeira vez que eu trabalhei com esse plugin fazendo isso aqui. Especificamente, tá? Esse plugin. Então, eu aprendi. Você também aprende. Abasta um pouco de esforço e estudo, né? Cobertura. Olha só. Tem cobertura ou não tem? Então, ele é switcher, né? Eu vim aqui, novo field. Ó, cobertura. Eu clico aqui dentro e ele já copia. É switch. Porque tem ou não tem? É sim ou não? Você tem que entender. É isso. Ó, switch. Tem vários tipos de campo ali. Então, eu vou explicar todos aqui. Tá me enrolado. Porque eu explorei basicamente todos, né? 50%. Ó. Disponível somente para suítes presidenciais. Isso aqui, quando o gerente for adicionar os quartos, ou você mesmo, né? For entregar. É porque futuramente eles podem adicionar tipo de carro, quarto ou remover. Depende da disponibilidade, né? Pronto. Qual é o próximo? Aí vai estar essa informação pra ele. Tem Wi-Fi? Sim ou não? Né? Básico. Isso aqui é só pra poder agregar mesmo. Esse aqui também, ele é um switcher de sim ou não, 50%. É, escolha se na suíte tem ou não Wi-Fi. Pronto. Nem precisa, né? É óbvio. Wi-Fi tem ou não? Pronto. Olha aí. Ah, às vezes eu quero explicar coisa demais. Ar-condicionado? Poxa, me fala qual lugar desse quente. Você pode fazer o seguinte. Ó, vou excluir. Sim. Esse Wi-Fi, ele é um switch. O que eu vou escrever agora também é switch. Então, vou duplicar. Só preciso vir aqui e mudar, ó. Ar-condicionado. Ar-condicionado, né? Vou apagar aqui, ó. Clico fora, clico. Ar-condicionado. Não pode ser maiúsculo, né? O traço pode ter. Ele é um fio de switcher. Escolha se na suíte tem ou não ar-condicionado. Olha aí que legal. 50%, viu? Adianta o trabalho. O próximo é o quê? TV. Só que TV é um pouco diferente. Ó. TV, nós temos TV aberta e TV a cabo. E é diferente. No básico, só tem TV aberta. Já no presidencial, master, tem TV a cabo. Então, nós precisamos definir isso, tá? Então, lá. TV. Eu vou... Deixa eu ver. Tem algum outro que eu já coloquei? O frente para. Eu vou duplicar o frente para e vou clicar aqui e vou arrastar para baixo, ó. Pronto. Eu clico para abrir. Só não se confunda, tá? TV. Aqui TV. Lógico, não pode ter maiúsculo. Ele é do tipo select. Só que aqui para o mar. Não é para o mar. É TV a cabo, né? Como é os tipos aqui, ó. Ó. TV aberta e TV a cabo. TV aberta e o outro TV a cabo, né? No caso, eu estou copiando, mas na hora eu criei tudinho na minha cabeça. Eu fui adicionando aqui, tá? TV a cabo, TV aberta. Até esse a cabo aqui pode dar problema aqui. Quer ver, ó? TV, TV. Cadê? Porque aqui não mostra, tá? Mas se você for puxar aqui, TV a cabo talvez não caiba. Tá? Então, tenta colocar da forma mais resumida possível, mas de uma forma que seja visível. E se você rolar, coloque 50%. E você não, né? Role para baixo e coloque 50% se você quiser seguir a proposta que eu estou fazendo aqui, ó. Itens de banho, cama e banho. Quando você entra nesse apartamento específico, nesse suíte, lá tem lençol, tem cobertor, tem travesseiro, tem toalha, tem shampoozinho. Isso é o quê? Itens de cama e banho, no meu caso, tá? Ele é o quê? Switcher. Se tem ou não. Então, o que eu vou fazer? Switcher, ó. Ar-condicionado. É um switcher. Quer escolher sim ou não, né? Clica aqui, rola para baixo. Clica nele para editar, ó. Itens de cama e banho. Itens de cama e banho. Isso. Quando você clica fora, ele dá uma ajustada. O field, tá? Ele é um switcher. Escolha se tem ou não, não sei o quê, de cama e banho. Ó, cola. 50%? Sim. Pronto. Tá vendo? Quando você duplica, fica mais fácil. E o próximo item, no meu caso, é secador de cabelo. Sim, tinha secador de cabelo. Sim, você pode ficar abismado, mas tinha. Deixa eu beber água. Minha garganta tá doendo. Lá tinha secador de cabelo, só que não em todos. Não sei, né? Se tinha em todos. Eu não lembro. O que eu fui tinha. E aí, adicionar um field, ele é switcher. Então, ele fala aqui na frente o quê, ó. Tá vendo? Switch. Eu vou duplicar. Aí, eu clico nele para editar. Só preciso trocar aqui, ó. Clica aqui dentro. Clica fora. Ele dá uma ajustada. Switcher. Escolha se tem isso aqui, ó. Secador de cabelo. 50%. Pronto. Olha só. Vamos adiantar o nosso trabalho aqui. O próximo é frigobar. Tinha ou não tinha? Frigobar também é um switcher. Vamos lá? Vou duplicar. Cuidado, para você não escolher errado, hein? Ó. Clica fora. Ele já ajusta. Switcher. E se tem frigobar. Se tem ou não frigobar. Pronto. 50%. Já está tudo reguladinho. Aí, o próximo. Olha só. Tudo depende da lógica. Eu, antigamente, tinha feito. Não tinha feito switcher. Eu tinha feito para selecionar um monte de coisa. Só que aí, não tem como colocar aqui no post type um monte de coisa. Que cada item desse aqui é um específico. Imagina. Ia ficar uma lista enorme. Aí, depois, outra aqui na direita. Não ia dar certo. Por isso que eu fiz dessa forma. Tá bom? Tudo tem uma lógica. Depois do frigobar, né? Alimentação. Também era outra coisa. Que era opcional. Opcional não, né? Vinha no pacote lá. É opcional, mas vinha no pacote. Ou com pacote com ou sem. Ou com tudo, né? Só almoço. Só café. Então, eu já crio os pacotes aqui. Tem como colocar também, ó. É para a pessoa escolher na hora de fazer o formulário. Mas aí, é outro assunto. É um pouquinho mais avançado também. Tá? Para adicionar valor. A gente pode estar fazendo isso futuramente. Ó. Vou tirar esse aqui. CA. Ele é um switch. Escolha se tem ou não. Alimentação. E qual o tipo, né? No caso, tipo café e tal, tal, tal. E qual o tipo? Exatamente. Pronto. Ah! Não é switcher. Vamos mudar aqui. Esse aqui, ele é select. Que interessante. Primeira vez, vamos usar... Ô, select, ó. Ele é o checkbox. Esse é o único que você... Checkbox e rádio, tá? Que você pode colocar mais de um. Por exemplo. Ah, contratei com café. Aí, tem outro pacote com café e almoço. Então, você pode selecionar os dois, certo? E eu venho aqui, ó. Nos field. Olha só. Ele é checkbox. E aí, nos field tem café. Né? Que é o próprio café. E lá vamos nós, ó. Café. Que é o café da manhã. Eu não vou duplicar porque não faz sentido. Almoço, né? Olha só. Por que eu coloquei café e não café da manhã? Exatamente para causa daquele problema do tamanho do texto lá. Para você... É... Adicionar lá nos campos. Fica muito grande, tá? Se você quiser checado, ó. Ou seja, padrão, né? Já selecionado. Eu não quero. Tá ok? Rola aqui, ó. Também bota 50%. Ah, tem ou não. E qual tipo? Tem ou não. Alimentação e qual tipo? Acabei de fazer, né? Tô aqui lendo de novo. Alimentação. Próximo item. Ô, rapaz. Isso aqui é legal demais de fazer. Chegamos na parte mais interessante, né? Bebidas. Aqui é outro, porém, que era a parte, né? Como que funcionava? Bebidas, ele também é... Switcher. Que é sim ou não. Então, eu venho aqui, ó. Switcher. Frigobar. Duplico. A bebida era sim ou não? E o que que vinha? O frigobar cheio. Uma vez por dia, ele se reabastecia. Aí, as bebidas lá, era... Tinha um... A lista de bebidas, né? Você pode até acrescentar aqui também. É interessante. Bebidas. Aqui no resumo, né? Cada um vai ter um resumo. Então, bebida. Aí, você escolhe na Switcher tem ou não bebidas. Pronto. 50%. Olha aí que legal. Outra coisa. Vamos lá. Tá tudo certo aqui. Vamos caminhando. Massagem italandesa. Também era um adicional. E... Adicional não, né? Tava em algum pacote lá. Você podia colocar ou não. Massagem italandesa. Ele é que... O sim ou não. Ele é Switcher, né? Eu coloquei... Em vez de eu... Fazer o seguinte. Eu vou apagar aqui, ó. Sim. É... Switcher. Eu vou duplicar. Pronto. Ele é esse aqui, ó. Massagem italandesa. Pronto. É... Pode ser só massagem, né? Aí você escolhe. Aqui eu coloquei o quê? Massagem italandesa. Tem ou não... Ó. Tá vendo? Tem uma explicação aqui, ó. Pro gerente ou pra você mesmo quando for inserir. Massagem italandesa feita no quarto. É agendada. Lá no hotel mesmo você liga e agenda. 50%. É bom você explicar ali. Pra quem for adicionar os quartos ou as suítes. Não se perder, né? Preço. Interessante, né? O preço, ele é number. No meu caso, tá? Eu... Tem um number aqui já, não tem? Tem um number lá em cima. Que é o número máximo de pessoas. Só que é muito grande. Eu prefiro adicionar um novo aqui, ó. Price, né? Clica aqui dentro. Tira o cedilho. Preço. Price. Preço. Ele é do tipo number. Cadê? Number. Porque o number, ele te dá mais opções, né? Valor mínimo, zero. É claro, né? Valor máximo. Aí eu não vou colocar nada. Próximo valor ou não. Descrição. Deixa eu ver se eu coloquei alguma coisa. Coloquei. Insira o valor da suíte. Alguma coisa assim. 50% também. Olha aí. Que louco, hein? E depois do preço, define o valor. Valor base. Ah, tá. Isso aqui é um valor para ficar escrito lá. Para a pessoa entender como que é para ela inserir, ó. Por exemplo, 0.00,00. Ok. Eu acho que nem pode para o ponto e vírgula. Depois eu vou ver. Mas se eu pus aqui, né? Porque pode. E deu certo. E imagens da suíte. Isso aqui é uma galeria. Tá bom? Imagens da suíte. Olha só. Eu vou adicionar um novo campo. Label. Imagens da suíte. Clica aqui dentro, né? Só tira aqui o... O I com acento. Ele é um field, sim. Aí aqui embaixo nós temos gallery. Não põe mídia. Mídia pode ser um PDF, um zip. Pode ser uma imagem. Galeria é uma galeria. São várias imagens. Tá bom? O formato para essas imagens. Você pode escolher aqui, ó. Mídia. Mídia URL. Ou arranjo. Não mexe em nada, tá? E a descrição. Deixa eu ver aqui, ó. Descrição. Não coloquei nada. E coloquei 100%. Exatamente como está. Olha só. Criei um post type. E aqui, ó. Você pode perceber. Depois de dar uma conferida, tá? Volta o vídeo aí. Vai vendo. Eu não adicionei mais nada. Não tem mais nada aqui. E eu venho aqui, ó. Add post type. Agora na direita vai aparecer, ó. Switch. Só tem um detalhe. Aqui na Advanced Mod. Tá vendo aqui, ó. Switch. Ficou esse... Esse pin aqui, né? O ícone. Eu posso mudar isso, ó. Esqueci, ó. Tá vendo aqui, ó. Dash icon. Eu posso clicar aqui dentro. E escolher. Eu gosto desse aqui, ó. Switch. Pode ser esse aqui, ó. Eu posso digitar aqui. Home. Ó. Switch. Pronto. Aí eu venho aqui, ó. E update post. Vai mudar, ó. Ó. Vai mudar. Agora ele muda. F5 do teclado. Ó. Mudou. Switch. Se eu clicar em Switch. Agora apareceu Switch e adicionar novo. Não tem nenhum. Tá vendo? Igualzinho o post ali, ó. Só que não tem categoria. Essas coisas. Você pode pôr aqui no Jet Engine. Categorias também. Metabox. Taxonomia. Eu não vou porque como é uma coisa mais, digamos assim, é avançado, porém, é um resort simples. Se fosse uma rede de hotéis, né? E aí você podia colocar a categoria, por exemplo, cidade. Ou seja, esse hotel tá em Salvador. Esse hotel, né? Tá no estado. Por exemplo, no estado de Goiás. Tem três. Aí você colocava os três daquele. Tá bom? Então, é só a organização. Nesse caso, não precisa. Então, tá aí. Criamos o nosso post type. Criamos aqui o nosso post type. E agora nós temos que criar o loop. O que é o loop? É onde vai ser apresentado esses switches. Só que tem o seguinte. Eu não criei as switches ainda. No meu caso, serão esses tipos de switches aqui, ó. Tá? Ó. Cada uma tem um tipo de switch. Vamos lá pra você ver, ó. Eu vou aqui em switches. Adicionar novo. A minha primeira switch. Ó, tá vendo que apareceu tudo pra me escrever, ó. Ó. Tudinho, ó. Olha só que legal. Hã? Gostou, né? Eu também achei massa. Aqui só, ó. Beleza? Vamos lá. A primeira switch. No meu caso aqui, ó. É a switch básica. Tá? Eu vou colar aqui, ó. Switch básica. Só colocar minúsculo assim, ó. Pra não ficar feio, né? Switch básica. Aqui ele já pegou switch básica. Tá bom? E aqui é uma descrição dela. Uma descrição longa. É... Aí você vai descrever sobre a switch. Eu vou colocar qualquer texto. Por quê? Porque não faz sentido eu colocar muita coisa aqui. Tá? Ó. Vou copiar aqui. Aí você descreveria. É uma switch muito boa. Ela tem camas, assim, de melhor qualidade. Ah. É uma switch nova. Um... Móveis planejados. E um monte de coisa. Iluminação. Não sei o que. Automática. Entendeu? É o que você vai pôr aqui. Resumo. Aqui é um resumo. Ou seja, você vai colocar algo específico daquela... Daquela switch. Por exemplo. Olha o que eu coloquei aqui na primeira. Switch básica. Olha só. Coloquei um textão. Não se preocupe com isso aqui. Vai aparecer, tá? Ó. Um resumo. Tá? Para desfrutar do melhor da praia. Gastando muito pouco. Olha só. É o que eu vou colocar aqui. Se eu tentar colocar mais coisas. Ó. Ele vai travar. Tá vendo? Porque é no máximo 70 caracteres. Tá? Nós fizemos isso. Número de cama. Aí eu tenho que ficar olhando aqui. Tá bom? Número de cama. Duas. Então eu venho aqui. Ó. Uma casal. Uma solteiro. No caso, eu teria escrito uma casal ou um solteiro, né? Número de pessoas. Quatro. Então eu venho aqui. Aí eu digito quatro. Ó. O máximo é oito, né? Se eu botar aqui doze. Ó. Tem um número mínimo máximo. Mas ele não... Não sei se eu tirei. Número máximo de pessoas. Tá. Não importa. É quatro pessoas. Por quê? Duas camas. Uma de casal ou de solteiro. Seria para três pessoas, né? Mas cabe quatro pessoas no ambiente todo. Área. Esse primeiro aqui, a área é 36 metros quadrados. Então já tá aqui, ó. 36 metros quadrados. Tá vendo? Select. Você seleciona um deles. Serviço de quarto. Tem. Olha só. Não. Não tem. Então deixa desligado. Frente para. É para o mar ou para as dunas? Frente para as dunas. Vem aqui e escolho para as dunas. Tá? Cobertura. Tem cobertura? Não, né? Wi-Fi? Tem Wi-Fi. Opa. Wi-Fi tem. Tem também. Ar-condicionado? Tem ou não? Tem. Então eu ligo. TV aberta? Aqui, ó. TV aberta ou fechada? Aberta. Tá bom? TV a cabo. Itens de cama? Tem os itens de cama básicos? Tem. Ó. Itens de cama e banho. Aí aqui tem explicação, ó. Que nós colocamos lá, tá? Secador de cabelo? Tem? Não, não tem. Nessa básica aqui não tem secador de cabelo. Olha só. Frigobar? Tem frigobar. Olha que legal, hein? Frigobar. Alimentação? Tem algum tipo de... De... Ó. Café, almoço, janta? Não, não tem. Café, almoço, janta, nenhum dos três. Se tivesse os três, eu selecionava todos. Olha só que legal. Bebidas? Tem? Não. Né? Então eu não coloco. O próximo é o quê? Massagem tailandesa? Tem? Também não. Qual é o preço? 400 reais. Você vem aqui e digita 400. Pronto. Imagem da suíte? Aí você vai escolher imagem da suíte. Eu já deixei preparado para você, né? Já botei para subir aí, ó. Se você vir aqui no zip, vai estar desse jeito aqui, ó. Vai estar desse jeito, ó. Suíte. Aí vai ter todas as imagens aí, tá bom? Eu já vou vir aqui na biblioteca. Eu vou pegar, sei lá, essas três primeiras aqui. Quatro. Seleciona. Ó. Clica nelas, tá? E ele seleciona. Essas quatro primeiras. E vou dar um choose media, ou seja, ficou aqui a galeria, tá bom? Depois que eu fiz isso, eu posso vir aqui e publicar, ó. Pronto. Deixa eu visualizar. Não tem absolutamente nada. Por quê? Nós não criamos ainda o single, tá? O que eu vou fazer aqui para me adiantar? Se você clicar em switches, agora tem uma aqui. Eu vou criar as outras, tá? Eu vou deixar você ver, só que eu não vou falar nada. Eu vou acelerar o vídeo só para você ver como eu estou fazendo. Mas, basicamente, eu vou seguir meu roteiro aqui, ó. Se você quiser, eu posso até disponibilizar esse roteiro para você aqui. Mas, aí, vai depender do site que você vai fazer, tá bom? Aí, eu venho aqui e coloco dessa. Suíde de luz, vem. É só a diferença entre os itens, tá bom? Vamos lá. Agora, eu não vou falar mais nada. Só vou pedir para você se inscrever, se você não se inscreveu. Dar seu like, se você não deu ainda. Ativar o sininho para todas as notificações. Entrar no nosso grupo do Telegram. Vamos lá. Só um detalhe. Uma coisa que você pode fazer é vir aqui, ó. Plugins. Opa. Adicionar novo, né? Plugins. Adicionar novo. Eu vou botar bem aqui, ó. Eu vou escrever duplicator. Esse plugin, ele duplica. Para mim, não precisa ficar criando do zero. Esse aqui, ó. Das folhinhas, tá? Por metaphor. Creations. Creations. Meu inglês. Ativar. Agora, quando eu vim aqui. Espera aí, eu vou ativar. Quando eu vim aqui, ó. Em switches. Ele vai me dar a opção de duplicar switches. Ó. Ficou switches. Copy. Quando eu entrar nela, eu vou alterar só algumas coisas, tá? 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 Tchau. E aí E aí Pronto Bom, voltei aqui, fiz as seis, né? O que eu tinha proposto As seis aqui E já preenchei tudo conforme Eu descobri um pequeno erro, tá? Olha só Eu vou aqui na suíte presidencial Na qual Ela tem TV a cabo Mas tem também TV aberta Olha só É TV a cabo e TV aberta Eu percebi isso aqui fazendo Olha só TV a cabo e TV aberta Ela tem as duas Então não deveria ser Switch Switch não Select Deveria ser O mesmo desse aqui, né? Então vou fazer o que? Vou vir aqui no Jet Post types É bom que você vê como é que conserta, né? Vem aqui em switch Foi o que nós criamos E lá no campo No campo de Cadê? TV? Não é select, tá? Vem aqui e tira Eu não quero select Eu quero Esse aqui, ó Checkbox Pronto Aí já tá os dois Pronto Update Só que agora eu tenho que vir aqui Em todos Toda vez que você mudar ali Presta atenção Isso aqui é muito importante Você tem que vir em todas as switches E atualizar Uma a uma Porque Como você mudou a estrutura do post Então provavelmente Aqui vai estar desse jeito, ó Tá vendo? Ó, essa aqui Ela é a switch master Switch master tem Switch master Cadê? Switch master Switch master tem as duas TVs Então Eu já venho aqui E coloco as duas e salvo, ó Tá vendo? Mudei Mas eu preciso vir aqui Atualizar Vamos pra próxima Essa daqui É a switch Presidencial Ela também tem Eu sei que tem Então Já vou atualizar A próxima aqui É a switch Luxo plus A luxo plus Ela tem? Ela tem TV aberta e a cabo Então Eu já vou Tirar aqui, ó A luxo plus Eu também vou colocar Na verdade, né? E vou atualizar Pronto Foi atualizado Próximo Switch de luxo Vamos ver aqui Eu tenho que olhar no meu, né? Switch de luxo Ela tem também TV a cabo E TV aberta Então Então Vem aqui E adicione Tá? Toda vez que você fizer uma alteração Por isso que eu falo Faz o projeto Na sua cabeça Certinho Escreve ele Faz como eu fiz aqui Pra você não errar Mesmo assim Eu ainda errei Porém Porém É reversível Eu tô te mostrando aqui Só que Essas duas aqui não tem Só que Tem esses problemas Tá bom? Então eu vou Opa Esse aqui só tem a TV aberta, né? É Só a TV aberta Aí eu salvo Pronto E essa última aqui TV aberta também Que é a básica das básicas Pronto Terminei tudo Tô aqui com as minhas suítes Todas editadas E criadas Agora é o seguinte Eu sei que esse vídeo Tá bem Bem longo, né? Eu queria muito Eu queria a home topo Nós criamos O post type suítes Nós criamos E criamos também a suítes Criar post type suítes Post type suítes Criar list em loop E criar single content Isso aqui é praticamente impossível Criar nesse mesmo vídeo Tá bom? Porque esse single aqui É bem Assim complicado Eu vou mostrar um monte de coisa que eu fiz O single pra você ter uma ideia É isso aqui Deixa eu sair daqui Pra não atrapalhar Esse aqui é o listing Tá? Esse aqui É o listing loop Um desse aqui Tá? Nós vamos criar um desses E ele será multiplicado aqui E single post É o que vai ter dentro Dele É exatamente isso aqui Ó Esse teto ali Teto Isso aqui, tá? Essa coisa aqui É do escolha data Não sei o que Todos esses itens aqui Tá bom? Eu vou te ensinar Puxar as imagens Então vai demorar um pouquinho Tá ok? Me perdoe É Não foi possível, tá? Então eu vou deixar aqui Ó Foi isso aqui que nós criamos Nessa aula Vai ficar a próxima aula Eu não sei quantas aulas vai dar Eu achei que ia dar umas Quatro aulas Mas pelo jeito vai dar umas dez Me perdoe Mas eu tô fazendo o melhor Que eu posso Tá ok? Bom Tô aqui de volta Como eu disse Não vai dar pra fazer tudo Mas faz o seguinte Eu faço isso direto, tá? E o que acontece Muitas pessoas Elas vêm sempre Falando comigo Mezaca Eu fiz igualzinho Você fez E não deu certo Olha Você tá vendo O que eu tô fazendo aqui É lógico que eu corto o vídeo Por algumas coisas Que eu paro Às vezes eu vou tomar um café Uma água Ou no banheiro E alguns detalhes também Mas Eu tô fazendo ele corrido Então Se você fizer igualzinho A tendência de dar certo De ficar igual É quase cem por cento Tá? Então faz o seguinte Às vezes você errou Algumas coisas Volta Isso aqui não é simples Isso aqui é avançado É um site avançado Eu tô fazendo ele ficar De forma acessível A pessoas que não tem Muito conhecimento Nessa área Porém Não é tão simples assim Entender Todo esse procedimento Do JetEngine Mais os lists Mais posts Mais tudo isso Que é as reservas Os booking Booking né Que é a reserva Tá ok Então Refaça o processo Ficou grande? Ficou Mas eu duvido Você vai encontrar na internet Igual Ensinando todos os detalhes Como eu estou fazendo Tá bom? Então Se você gostou Dá seu like Se inscreve Ativa o sininho Entra no grupo Telegram Ativa todas as notificações Deixe seu comentário E Fui Ativa todas as notificações O que é isso?